A batalha nas Filipinas contra grupos simpatizantes do Estado Islâmico está em sua fase final. O anúncio foi feito pelo presidente Rodrigo Duterte nesta quarta-feira. O chefe de Estado filipino falou publicamente pouco depois de as tropas governamentais terem tomado um ponto estratégico da cidade de Marawi, onde os combates já duram três meses. Em 23 de maio, extremistas conquistaram alguns bairros de Marawi. Em resposta, Duterte decretou a lei marcial na região. De acordo com o exército, o conflito deixou mais de 800 mortos. A batalha lançada pelos militares filipinos incluiu operações de bombardeio aéreo apoiadas pelos Estados Unidos.